E aí, brothers, tudo bem com vocês, mano? Estamos aqui jogando o game RIP OAT, um game que está aqui em demonstrações no evento do DICEIN, o VEM AI, Next Facts, para criadores de jogos, para novos criadores lançarem os seus jogos. Então, um jogo RIP OAT, desenvolvido pela Pet Project Games e do estúdio 3D Helms, um jogo eletrônico de tiro. Tem para Xbox, X e Series, Microsoft Windows, Playstation 5 e vai estar aqui também na Steam, mano. Temos aqui, então aqui vou ler a sinopse do game, o que diz ali na descrição. RIP OAT, um novo FPS cooperativo da 3D Helms e Pet Project Games, que captura o puro terror e a emoção de terror clássico de ficção científica. Mano, a gente vai estar dando uma conferida aqui nesta demonstração. Vamos aqui jogar um solo play, tá? Jogo de terror. Espero que eu não tome muitos sustos aqui, né? Mas vamos lá, mano. RIP OAT, jogo bem interessante aqui, com ótimos gráficos. Então aqui, se movimentamos normal, né? Nossa, uma sensibilidade está uma benção. Deixa eu mexer para ver se eu acho uma sensibilidade aqui que melhorou. Então aqui, espaço, jump. Aqui dá o crouch. O crouch. O crouch interage. Aqui dá o crouch. Hum... 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 Vamos lá. 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 Nossa, esse aqui é muito melhor. Meu Deus do céu, velho. Acabando as minhas balas, bicho. Vou subir aqui e já vou meter o pé, velho. Mano, o jogo tá bem interessante, mano. O jogo tá bem bonito. Nós chegamos ao final da demo? Será, mano? O jogo tá bem bacana, mano. Não, ainda não chegou ao final, não. Mano, o carregamento da arma é muito top, velho. Vamos fazer um segundo, tipo, um segundo andar da nave aqui. Mano, que insano, velho. Bem interessante o game, tá, mano? Vambora. Nossa, tem várias naves, mano. A gente tem que entrar na outra nave, será, pai? A gente veio por, tipo, uma base, né? Vai pegar a outra nave agora e vai partir pra outro local, mano. Interessante, velho. Tipo, uma nave-mãe, talvez, né? Que a gente entra e embarca pra outro lugar. Vamos lá. Bem-vindo. Agora, a gente já pode sair. Vou meter logo pra cima, que tem um... Uma parada pra nós pegar aqui. Vamos sair aqueles bichinhos. Vamos lá. Vamos sair aqueles bichinhos. Ponto seguro. Vamos lá. Vamos pro nosso substantivo, né, pai? Só vou correr, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.